A vacina da Oxford-AstraZeneca foi suspensa em alguns países europeus depois de relatos de trombose venosa profunda e embolia pulmonar. De acordo com a Fiocruz, mais de 17 milhões de pessoas da União Europeia e no Reino Unido e cerca de 3 milhões de pessoas aqui no Brasil já receberam a vacina da Oxford sem que houvesse, até o momento, evidência de aumento de risco de formação de coágulos sanguíneos em qualquer faixa etária. O governo brasileiro reforçou que monitora os efeitos das imunizações aplicadas no país e que não há motivos para suspender a vacina de Oxford no Brasil considerada segura e eficaz. Em comunicado atualizado nesta quarta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirma que a avaliação da segurança da vacina da Oxford-AstraZeneca não aponta alteração no equilíbrio-benefício-risco da vacina e recomenda a continuidade do seu uso na população brasileira sem que haja necessidade de qualquer medida regulatória neste momento. A Anvisa conclui que, até o momento, o uso das vacinas aplicadas no Brasil é seguro e não há motivo para a adoção de qualquer medida sanitária. Na sede da Fiocruz, responsável pela produção da vacina de Oxford no Brasil, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, reforçou que o Ministério da Saúde faz um monitoramento contínuo das vacinas aplicadas no país e está atento a todos os casos notificados de eventos adversos supostamente ligados à imunização. Este ministério tem total controle e segurança do imunizante que ele distribui. Dessa forma, a população brasileira pode ficar tranquila com relação a todo o imunizante que o Programa Nacional de Imunização e, consequentemente, o Ministério da Saúde distribui. Os benefícios já demonstrados em estudos de efetividade, que são os estudos pós-vacinais, não são só os efeitos adversos, já demonstram uma redução drástica de hospitalização, como é o caso já apontado na Escócia e no Reino Unido, que são países que também empregaram largamente essa vacina. Sobre a distribuição de vacinas, o Instituto Butantan entregou nesta quarta-feira ao Programa Nacional de Imunizações mais 2 milhões de doses da Coronavac. A partir desta quinta, o Butantan informou que vai enviar 10 mil doses da Coronavac a Manaus para iniciar um estudo clínico sobre o efeito da imunização em pessoas com comorbidades. Essa remessa vai ser aplicada em profissionais da educação e da segurança pública da capital amazonense com idade entre 18 e 49 anos, que serão acompanhados durante a pesquisa.